Olá, tá começando mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast em que a gente fala sobre vários assuntos relacionados à viagem. Eu sou a Bárbara Pereira e no episódio de hoje eu trago um tema que tá muito em alta nesse momento da pandemia, que é o chamado turismo da vacina. A gente sabe que a vacinação aqui no Brasil tá muito lenta, o país não tem doses suficientes para imunizar a população num curto período de tempo, então essa insegurança e a falta de perspectiva tá fazendo com que muitas pessoas se interessem pelo turismo da vacina, ou seja, viajar para receber o imunizante em outro país. Como esse assunto tá muito em destaque, eu achei que valia um episódio especial por aqui e a nossa convidada é a Amanda Vargas, ela tem 28 anos, é empreendedora e mora em São Paulo e no mês passado ela foi aos Estados Unidos para tomar vacina e hoje vai compartilhar como foi essa experiência com a gente, então seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Bárbara, é um prazer fazer parte desse projeto no dia de hoje. Obrigada. Amanda, eu queria começar te perguntando por que você foi tomar vacina no exterior, o que que motivou essa decisão? Então, todas as minhas respostas, elas têm que ser consideradas como se fosse no dia em que eu fui, né? Eu fui no dia 9 de abril, que foi exatamente quando começaram os lockdowns mais pesados no Brasil, principalmente no estado onde eu nasci e morei até pouco tempo atrás, que é o Rio Grande do Sul, então a situação lá estava muito complicada, não tinham leitos e em São Paulo o mesmo estava se desenhando, então nós estávamos entrando em basicamente 15 dias de lockdown certo e não sabíamos quando iríamos sair disso ou quando algumas coisas iriam voltar a ser liberadas como antes presencialmente. Então, nesse caos, falta de medicamento nos hospitais e sem ter qualquer previsão de quando eu, com 28 anos, tomaria a vacina, eu passei a cogitar fortemente ir para os Estados Unidos para isso, mesmo sabendo que eu teria que ficar 14 dias em um país que os Estados Unidos estavam, na época, aceitando, né? Então, eu decidi pelo contexto do Brasil, somado à falta de perspectiva de vacina para mim. E aí você foi sozinha com algum parente, amigos? Então, o meu namorado, ele é super viajante, assim como eu, e ele tem 40 anos, então ele, na época, a variante estava começando a pegar, a serem hospitalizadas muitas pessoas na idade dele e algumas na minha idade também. Eu fui com ele, ambos pelas mesmas motivações, assim, né? De estarmos imunizados e conseguirmos aos poucos voltar a ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Normal até hoje a gente usa máscara e faz o distanciamento, mas mesmo assim, pelo menos a gente está, estamos hoje em dia seguros com a nossa saúde, né? Com certeza. E explicando aos nossos ouvintes o que você mesma já mencionou, atualmente não é permitido a gente entrar nos Estados Unidos saindo direto do Brasil, isso porque o país é considerado como restrito e de alto risco. Então, quem quer entrar nos Estados Unidos precisa fazer uma quarentena obrigatória de 14 dias em algum país liberado. E lembrando que a gente está gravando esse episódio no começo de junho, então tudo pode mudar em questão de dias ou caso você, ouvinte, esteja escutando esse episódio mais para frente. E no seu caso, Amanda, a quarentena foi feita no México, né? Por que que você escolheu especificamente esse país ou você chegou a considerar ir para outro lugar? Então, uma coisa que eu queria falar é que eu me sinto muito privilegiada por ter tido condições, principalmente financeiras, de ir até a vacina e ter a liberdade de horário suficiente para poder passar todos esses dias fora. E nós optamos pelo México, primeiro nós cogitamos o Panamá, são poucos os países países que estão aceitando brasileiros, tá? Isso é importante ser considerado. E até hoje, mesmo estando em junho, ainda muitos países não aceitam brasileiros. E não só brasileiros, né? Mas pessoas que estavam no Brasil. O problema é estar no Brasil. Então, nós cogitamos o Panamá, mas o México acabou sendo mais atrativo porque, apesar de estarmos em home office e nas horas vagas, a gente tinha o mar do Caribe, a poucos passos de onde estávamos hospedados, né? Então, a gente optou pelo México porque o custo em si das hospedagens onde a gente ficou é praticamente o mesmo dos outros países. Então, foi tranquilo, assim. Essa decisão foi motivada muito pelo turismo e pelo... O México é um país incrível. Foi uma boa oportunidade de conhecer melhor. Você ainda não conhecia o México? Não, ainda não. É, e o México, em específico, está sendo um dos destinos mais visados para fazer a quarentena. Eu vi que, recentemente, saiu até uma pesquisa daquela plataforma Booking, né? Que faz... Para buscar hotéis, essas coisas. E eles falavam que dos seis destinos internacionais mais buscados por brasileiros no mês de abril, três deles ficavam no México. Então, isso não deixa de ser também um reflexo desse turismo da vacina. E agora, em relação a essa quarentena, como que foi a burocracia para você ficar no México? Quais documentos você teve que levar? Quantos exames PCR você teve que fazer? Então, na verdade, as pessoas acham que tem muita burocracia, mas a burocracia é zero. Não é necessário nenhum exame para entrar no México, né? O México, por ser um país voltado ao turismo, ele estava totalmente de portas abertas e segue até hoje. Então, não é necessário PCR para ir até o México, o que seria diferente se nós tivéssemos optado pelo Panamá, né? O Panamá precisa de PCR, mas o México não precisa. Para ir para o México foi burocracia zero. Eu já tinha o visto americano, né? Isso é uma coisa que é importante ressaltar. Os vistos estão suspensos, os agendamentos agora. Então, só quem já tinha visto pode ir para essa viagem de turismo da vacina para os Estados Unidos. E aí, passados os 14 dias lá no México, nós dois procuramos as clínicas onde estavam sendo feitos os exames. E quando a gente chegou na clínica, eles perguntavam, o que exame você quer fazer? E a gente pensou, nossa, tão óbvio, né? A gente vai fazer o PCR. Tipo, o exame de fato é o PCR. E a gente não entendia. Aí, até que numa clínica que a gente passou, a moça falou, não, é porque pode ser o antígeno para os Estados Unidos. A gente o quê? A gente estava preparado para gastar, assim, acho que uns de 60 a 100 dólares com o PCR e acabou gastando bem menos da metade para fazer o antígeno. Porque, de fato, aí conferindo no site da companhia aérea, México e Estados Unidos, você entra somente com o antígeno. Ah, eu não sabia disso. É, as pessoas não sabem, mas é verdade, assim, foi super tranquilo. Então, para sair do Brasil, nenhum exame. Para ir do México para os Estados Unidos, foi um simples exame de antígeno, que ficou pronto super rápido. E quem confere, ou responsável por fazer essa conferência em primeira análise, é a própria companhia aérea, né? Então, nós vamos de American Lines para os Estados Unidos e, assim, foi... Não houveram... Não houve nenhum fator complicador. Para voltar para o Brasil, sim, que foi horrível. Horrível não, horrível é um modo de dizer. Eu estava super feliz que eu estava vacinada voltando para o Brasil. Mas, nos Estados Unidos, para o Brasil, o Brasil exige PCR para quem está vindo de lá, entendeu? Então, nós tivemos que fazer um PCR antes de embarcarmos de volta para o Brasil. E aí, foi... Não é que é difícil encontrar, mas é difícil encontrar, fazer a engenharia das horas antes de voo e do tempo que o resultado demora para sair, sabe? Combinado ao valor que estava, assim, relativamente elevado lá nos Estados Unidos de um PCR. É, porque eles têm essa questão, né? Tem que fazer, sei lá, 48 horas, 72 horas antes do voo. E aí, tem que fazer esse cálculo mesmo, né? É, que não só o período pré-voo, né? Que o exame é aceito, que é de 72 horas. Mas, também, assim, no momento que eu chego numa clínica, o resultado tem que sair a tempo do meu voo. E nós tínhamos, quando a gente parou para fazer o exame, 36 horas. E já tinham pouquíssimas clínicas que fariam o exame por 100 dólares. Nesse tempo, nós acabamos fazendo um exame bem mais caro, assim. A Latam indica um laboratório em Miami para fazer que, se você quer o resultado em 4 horas, é tipo 400 dólares. Nossa, é para a gente o valor do dólar agora. E o dólar estava 6 reais na época, né? Bem na época em que o dólar estava 5,98. Assim, a gente conseguiu um no meio termo, né? Esse valor alto que eu te falei. Mas, mesmo assim, assim, tem toda essa preocupação, sabe? Não é uma viagem de turismo normal em que é só ir para o aeroporto. Sim, com certeza. E no México, você achou que estava cheio? Muito cheio, assim. As cidades que nós fomos, que foi Playa del Carmen, Tulum, elas têm muitos quartos e estão muito adeptas ao turismo, né? Então, assim, estão totalmente adaptadas. Então, você não acha cheio lotado de, tipo, restaurantes lotados e tal. Porque a cidade tem uma estrutura muito grande para turistas, não é só para a população local, né? Essas cidades. Mas, considerando o tempo de pandemia, nós estamos numa pandemia, sim, estava lotado. E o mais assustador para mim foi quando eu cheguei no aeroporto da Cidade do México para pegar a conexão para Cancun. Para o aeroporto de Cancun. Assim, lotadíssimo, lotadíssimo. Aí, você até se pergunta, assim, nossa, será que faz sentido pedir PCR para alguns países se na hora ali da conexão todo mundo se encontra, sabe? Sim, exatamente. Eu penso exatamente a mesma coisa. Porque você faz o teste com alguns dias antes, mas você pode acabar pegando Covid nesse meio tempo, né? Do trajeto até o aeroporto, quando você entra em contato com outras pessoas que estão ali. Não, e aí você vê algumas situações, assim, por exemplo, um colombiano voltando para a Colômbia, que vai pegar a escala, já estava sem grana, tem que fazer um PCR para conseguir sair do Brasil, faz o PCR. Mas na hora que ele faz uma conexão no México, por exemplo, ele encontra pessoas de vários lugares que não precisaram fazer PCR, entendeu? Então, o controle epidemiológico, eu acho muito difuso, sabe? Acho complexo e praticamente impossível, assim. É claro que não tem que dispensar o PCR, mas é muito difícil lidar, assim, porque realmente os aeroportos no México estavam bem cheios. Eu cheguei a ver algumas coisas nas redes sociais do pessoal compartilhando naquele perfil perrengue chique e mostravam, assim, como estavam lotados os aeroportos no México. E eu acredito que muitas pessoas realmente estavam indo para lá para turismo, porque é uma das poucas possibilidades abertas, né? Então, acho que algumas pessoas simplesmente para turismo e eu acho que uma parcela pequena, né, para turismo da vacina. Eu acho que seria a minoria, né, querendo, assim, simplesmente para fazer a quarentena por lá para depois ir para os Estados Unidos. Eu, sim, lá no México, na época, nos dias em que eu estava lá, tinham vários amigos brasileiros também, nas mesmas cidades, alguns só fazendo turismo, mas algumas famílias com a intenção de fazer a vacina, sim. Só que no momento que a gente foi, hoje em dia, você fala abertamente, a toa é de fazer vacina e tal. Na época, meio que todo mundo escondia, assim, sabe? Umas pessoas não falavam para as outras, porque na época a gente tinha um temor de perder o visto americano. A gente ficasse, tipo, filmando, sabe? Fazendo, tipo, tô indo só tomar vacina e vou voltar, assim. A gente ficou meio... Só que depois isso veio a cair por terra, porque, na verdade, tem lugares que estão promovendo o turismo da vacina, né? E não é ilegal ir para os Estados Unidos para tomar vacina. Mas, assim, não foi uma coisa que a gente, na entrevista ali da imigração, falou, ah, a gente tá entrando aqui para ficar 48 horas, tomar a vacina e voltar para o Brasil, sabe? Que foi o meu caso. E eu percebo que tem gente também que é visitante frequente nos Estados Unidos, já ia todos os anos e agora tá indo para lá e aproveitando para tomar a vacina, né? E agora, já chegando nos Estados Unidos, qual foi a cidade que você escolheu para se vacinar? E teve algum motivo para você ter escolhido ela? Nossa, sem dúvidas, a minha experiência foi uma das mais complexas em relação a isso, porque eu precisava voltar para o Brasil nos primeiros dias de maio. Então, eu não podia tomar duas doses de vacina. Eu saí do Brasil no dia 9 de abril. O de entrar nos Estados Unidos... Eu poderia ter entrado nos Estados Unidos dia 24, eu acabei entrando nos Estados Unidos somente o dia 26, e vou explicar por que agora. Eu precisava tomar a vacina da Johnson & Johnson, a da Janssen, que é de uma dose só, porque eu precisava voltar para o Brasil. Então, toda a minha viagem só valeria a pena se eu conseguisse tomar essa de uma dose só. O que aconteceu no dia 12 ou 13 de abril, nos meus primeiros dias no México? O FDA, que é a agência de regulação americana, retirou a vacina da Janssen, indicou que fosse suspensa a aplicação nas próximas semanas, até alguns casos de trombose serem investigados. E nisso, eu já estava no México, entendeu? Eu já estava no meio da... Metade do caminho. Eu estava na metade do caminho, já com tudo reservado, esquematizado. E aí, isso foi numa quarta ou quinta, e aí só voltou a vacina da Janssen, só foi liberada novamente no dia 24 de abril, que era o dia que eu ia para os Estados Unidos. Eu acabei atrasando a minha ida para os Estados Unidos, dois dias, para ficar assim, nos sites de agendamento americano, usando VPN, buscando onde estaria disponível a vacina da Johnson, porque lá você entra num site de busca. Tem como você pesquisar, então, onde está aplicando. É, você pesquisar onde está aplicando, exatamente. Então, a gente foi pesquisando, assim. Como a gente já vinha pesquisando antes de sair do Brasil, a gente sabia que tinha muita dose da Johnson no Texas. Tinha uma quantidade em Miami, e tinha pequena quantidade em São Francisco. E aí, a gente foi vendo, assim. Descartou Nova York, porque tinha poucas e tal. E aí, nesse final de semana, dia 24 e dia 26, a gente literalmente ficava nos sites, vendo onde eles estavam repondo o estoque disponível. E o primeiro lugar onde eles colocaram o estoque disponível, num lugar que seria viável para irmos, foi em Burleson, que é a uma hora de Dallas, no Texas. Aí, o que a gente fez foi, agendou a vacina, tipo, no domingo. Na segunda, no domingo, na madrugada, de domingo para a segunda, já pegou um voo direto para a Dallas. A gente comprou na hora, entendeu? Porque foi onde a gente achou naquele momento. Hoje, se você for ver, não só... Eles separam vacina para turista, né? Da Johnson, em várias cidades, que é de uma dose só, para a pessoa não precisar ficar 21 dias esperando a segunda. E o acesso está muito mais facilitado. Mas, nessa época aí, em virtude dessa suspensão temporária, foi, assim, uma preocupação. Foi bem estressante não saber para onde a gente ia. A gente decidiu de uma hora para a outra, pegou um voo e aí foi para o Texas. Por isso foi a escolha, porque tinha lá. Ah, mas que legal saber disso. Eu não sabia que tinha como acompanhar qual vacina estava sendo aplicada em cada lugar. Eu até... Eu nem sei se tem isso no Brasil. Eu acho que no Brasil não, porque é muito mais desorganizado, né? Toda essa questão da aplicação das vacinas. Mas isso, então, é uma coisa ótima para vocês. Porque, realmente, imagina você faz todo esse processo e aí você não sabe se você vai conseguir encontrar um lugar que está aplicando uma vacina de uma dose ou uma vacina de duas doses, né? Então, imagina que deve ser... É muito arriscado você chegar lá e encontrar só a vacina de duas doses e ter que ficar esperando o tempo, né? Dependendo, tem vacina que demora dois, três meses até de intervalo. Exato. Não dá para acessar, pelo menos na época, não dava para acessar com... Estando no Brasil, sabe? Tinha que usar um VPN. Aí, lá no México, também tinha que usar um VPN. É meio que restrito aos Estados Unidos essa busca. Mas você entra no site geral e ele te direciona, assim. Daí você seleciona a vacina que você quer e ele vai te direcionar para onde está disponível. Aí você coloca num raio, assim, e aí aparecem os endereços. Aí, cada farmácia... Isso é muito bom. Aí, cada farmácia tem um método de agendamento. Mas também, assim, é outra coisa. De abril para cá, hoje em dia, eu acho que as pessoas não precisam nem agendar, sabe? Porque tem muita vacina sobrando lá, sabe? Eles querem mais e aplicar mesmo. Na hora da aplicação, não perguntaram nada para a gente. Não é nada, assim, sabe? E deram a carteirinha de vacinação sem preencher o nosso nome. Então, a gente até quis tirar uma foto na hora para, tipo, caso permitam a entrada na Europa ou em outros países agora com a vacina, a gente ter, tipo, a gente tem um agendamento da farmácia, a gente estava lá nos Estados Unidos no dia e a gente tem uma foto aplicando a vacina, sabe? Uma comprovação. É, porque realmente, assim, o interesse deles é aplicar, entendeu? E o nosso, eu sei que o nosso tem uma comprovação também, né? Mas eles, assim, estavam nesse ímpeto de vacinar todo mundo. É, eles estão com uma super campanha. Então, eles têm vacina sendo aplicada no aeroporto de Miami, no meio da Times Square em Nova York. Então, realmente, é para... Eles querem vacinar para continuar movimentando o turismo, né? Para os Estados Unidos continuar a receber os turistas e tentar voltar o mais rápido, né? Para uma vida mais normal. Mas, nesse período que você foi, tanto no México, quanto nos Estados Unidos, você teve algum receio, assim? Ai, será que eu vou pegar Covid? Será que eu vou... Assim, de alguma coisa que pudesse dar errado, agora que já deu tudo certo, a gente pode falar mais tranquilamente, né? É, então, eu tinha medo de pegar Covid. Eu não peguei Covid. Eu não fui a pessoa mais responsável do mundo na quarentena, mas também não fui responsável. E eu tinha medo de pegar no México por não saber como é que ia ser o meu atendimento lá, caso eu precisasse de uma hospitalização, alguma coisa assim. Então, a gente se cuidou, assim. Até rolavam, assim, algumas ofertas, algumas coisas. As pessoas lá no México são super descomprom... Pelo menos onde eu fui, elas estavam bem descompromissadas com máscara, assim. Então, a nível, tipo, você está passeando no calçadão, o vendedor te oferece alguma coisa sem máscara, eles têm que, tipo, falar para ele usar máscara. Num lugar onde a gente se hospedou na primeira semana, que foi bem voltada para o home office, a minha intenção era ir na academia todos os dias, mas eu me sentia num... Eu falo Covidário, brincando, né? Me sentia num Covidário na academia, porque, assim, os idosos sem máscara na esteira, o lugar fechado, sabe? Uma coisa, assim, que é completamente... Bom, eu não treinei lá mais, assim, eu abstraí. Aqui no Brasil, a gente tem lugares que são muito mais cuidadosos do que foi lá no México. E o que se ouvia lá é que, na verdade, eles escom... Eles davam uma maquiada na real situação, assim, para poder continuar recebendo turistas sem nenhuma restrição, né? Agora, eu não soube de ninguém que tenha pegado corona lá. E a gente sempre perguntava também, ah, no restaurante, ah, tem alguém, sabe? Sua família já pegou e tal, para o garçom. E, assim, não tivemos muitos casos positivos. Nos restaurantes, eles usavam. Eles eram bem sérios com a máscara. Mas em outros lugares, lojas, assim, era visível, assim. Lugares com música, sabe? Pista de dança. Assim, bem desregulado. Então, dava medo e a gente abriu mão de fazer vários... Eu abri mão de fazer várias programações que eu gostaria muito, mas para não correr risco, né? E agora que você já está imunizada, já está de volta ao Brasil, você considera que valeu a pena esse investimento? Então, eu considero que valeu a pena o investimento em relação a abril, né? Que eu fui em abril, passei o mês de maio inteiro vacinada. Quando eu voltei para o Brasil, a vacinação já estava um pouco avançada para idades, com pessoas com comorbidade. Então, assim, já deu uma certa tranquilidade, sabe? Hoje, eu fui para me vacinar, né? O turismo foi uma coisa que veio depois, assim, na ideia. Hoje, eu não aconselharia ninguém ir para se vacinar. Eu aconselharia uma pessoa que já está indo uma semana para o México, sabe? Alarga o período e aí se vacina. Algo assim, eu aconselharia, sabe? Mas agora, para ir se vacinar, tendo que fazer uma quarentena de 14 dias, eu desaconselho por achar que não é um bom investimento de tempo e dinheiro. Mas, voltando no passado, eu faria tudo novamente. Até porque foi uma experiência bem legal, assim, bem... Uma boa história para contar, assim, sabe? Sim. Só se... Eu aconselho para quem tem tempo e dinheiro, assim. Senão, acho que vale a pena pelas expectativas de datas de vacinação que eu estou vendo no Brasil. Acho que vale a pena segurar mais um pouquinho de me esperar aqui, né? Por outro lado, agora mesmo, eu estava assistindo e, novamente, o Ministério da Saúde diminuiu a quantidade de vacinas recebidas, né? Então, está toda hora reduzindo, assim. Essa insegurança é muito... Vejam que, na época que eu fui, o problema era que o Brasil estava sem leitos, sem medicamentos, sem sedativos, sabe? Sem respirador. Então, foi um momento... Sim, era um pico, né? Acho que foi um momento que estava mais, assim, morrendo gente no Brasil, né? Exatamente. Então, para mim, foi ótimo. Não me arrependo nem por um segundo. Eu só acho que se fosse hoje, em junho, eu não sei se eu iria. Pelo investimento, isso é alto, assim. Inegavelmente, passar tantos dias no exterior e ficar nos Estados Unidos é um valor alto só para quem pode ficar fazendo turismo mesmo, assim, né? Para quem está com necessidade de voltar para a rotina, não é uma boa opção, assim. Eu percebi um certo... Na época que a gente foi muita gente interessada em ir, mas com uma inviabilidade, falando, ah, vou ter que esperar julho, porque daí as crianças vão estar de férias e vão junto e tal, na escola. E hoje eu já percebo que as pessoas vão aguardar até outubro, novembro no Brasil mesmo para se vacinar por aqui, né? Ai, Amanda, eu agradeço demais por você ter topado participar aqui do podcast. Eu sei que é um tema polêmico, porque tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas a minha ideia aqui era justamente fazer um episódio sem que tivesse julgamentos, justamente para você compartilhar a sua experiência e aquilo que a gente falou no começo e que a gente falou no episódio inteiro, né? A gente está para trás na vacinação, então eu, particularmente, acredito que é direito de qualquer pessoa decidir se quer sair do país para receber a vacina porque diz respeito à saúde, assim, unicamente da pessoa. Então, de novo, muito obrigada por você ter compartilhado aqui a sua história com a gente. Eu que agradeço, concordo plenamente contigo, assim, acho que está na liberdade e possibilidade de cada um, sabe? Que fizeram eu que todas as pessoas que quisessem pudessem fazer essa viagem para a vacinação. Infelizmente, agora parece que estamos nos encaminhando para o final desse período, né? Sim, torcemos por isso, né? Exatamente. E aos nossos ouvintes, valeu pela companhia no episódio de hoje. não esqueçam de seguir o perfil do podcast no Instagram, que é arroba porondeondeicast e o meu perfil pessoal é arroba barbara__pereira. Beijo grande para todos vocês e até a próxima! e até a próxima!